Bancada PLP, Fretelin Rokunto, sem russo obrigatório, vice-presidente do Parlamento Nacional na Indua, atuá-lo azena para a discussão na votação da instituição mudança para a mesa do Parlamento. Vice-chefe bancada PLP, Francisco de Vasconcelhos Atetem, atuí-rbancada, tornei durante o presidente do Parlamento, arranho no 80 ao impedimento no boicota a atividade do Parlamento. E a situação, René Sané, o único vice-presidente, se substituir o presidente do Parlamento Nacional, pode assumir a presidência, atuí-convoca no dirige-seção plenária. No Udar Haklaken e Regimento do Parlamento Nacional, artigo 22, número 1, os vice-presidentes rotativamente substituirão o presidente nas suas faltas ou impedimentos destes. A presidência será assumida pelo deputado mais idoso. Substituirão indianês, substituição indianês, automaticamente atuá-lo comar interindade. Tamba, presidente do Parlamento, falta no reto impedimento. Não é preciso a delegação de competência, o próprio presidente do Parlamento Nacional. Vice-presidente, se precisa a delegação de competência, o presidente do Parlamento Nacional. Vai rir a atu desempenho a função representação ruma. Anessa expressamente, Haklaken e artigo 22, número 3, Regimento do Parlamento Nacional. Aos vice-presidentes competem desempenhar as funções de representação do Parlamento, que o presidente nelas delegar. A razão e a interpretação do Regimento do Parlamento Nacional, Anessa, descreve e René Duny. O deputado não é em torno do recinto, assina ou na carta a ida. E a loura 13, fulano maio, não é dirige o vice-presidente do Parlamento Nacional, não é em rua. A senhora Maria Angelina Sarmento, a senhora Luiz Roberto, o de Russo, o Sira, a te substituir o presidente do Parlamento Nacional temporariamente. O de Convoca, no lidera a sessão plenária, a votação e a destituição do presidente do Parlamento atual. Tua competência no regimento do Parlamento Nacional, fulano vice-presidente do Sira. Segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Pronto, dirige mesa a banheira o regimento do Fodalan. Competência, vice-negrana competência. Vice-negrana competência, não é a competência, o que é a delegação oficialmente, o presidente do Parlamento Nacional. O que é a delegação? 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 O que é a maioria? Deputado do Parlamento Nacional. Hatamba, exigência, hira-nei presidente do Parlamento Nacional, Arraão Nuiateteng, o que é a lidera, mas a lhe tem autorização do presidente, viola o regimento artigo 100% restringido no latui regras administrativas do Parlamento Nacional. Háu, presidente do Parlamento Nacional, comprometido, ato cumpri a Constituição da República Democrática do Timor-Leste, artigo número 2, a linha 2, que é a delegação? Estadu, Há-krutu, a lei inã, no lei uãn sıra. Tamboramos, a husu, ba orgã, o Estado de Siraútu, hátu, Há-krutu, maitau tutu, Há-krutu, no halaau, clara, tuir deit, Constituição.